Diz que já se cansou daquela vida que ele não toca mais em você Mas parece que não, sei que o seu coração Só quer ele com o dedo, mas quando ele é a palma do meu dedo Deu o pobre, não aprendeu até hoje Seu bom, sou louco, sua emergência, sou eu pra você Depois de tudo, 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 tudo que ele já te fez Você vem me beija, me usa, me massacrar e manda pra eu mais Depois de tudo, 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 tudo que ele já te fez Você vem me beija, me usa, me massacrar e manda pra eu mais Seu bom, sou louco, sua emergência, sou eu pra você E não sei o que ele já te fez Mas parece que não, sei que o seu coração Só quer ele com o dedo, mas quando ele é a palma do meu dedo